Música Verão que é em 2008, vou conversar agora com a Monique Alfradique, que está aqui em Paraty, no verão de quem, está curtindo. A Monique ficou um ano e meio fazendo uma alhação e agora vai fazer a próxima novela da sete, Beleza Pura. Como é que é? Me fala um pouco do teu personagem, Beleza Pura. Pois é, eu vou fazer a Fernanda Borges, que é uma personagem completamente diferente da Priscila. Muita gente pergunta, ah, é adolescente também, mas é Patricinha também, é a mesma coisa? Eu falei, não, não tem nada a ver. A Fernanda Borges, ela é uma menina de Botafogo, ela é mais escolada, ela quer botar uma rasteirinha, um vestidinho e pronto, já foi. Não tem aquela coisa tanto ligada à beleza. Agora, a Fernanda, ela vai perder o pai logo no início da trama e aí a mãe dela vai começar a se relacionar com uma outra pessoa e ela não vai aceitar muito bem isso no início, ela vai ficar meio receosa, até ficar uma pessoa nova entrando na casa dela. E, além disso tudo, ela vai ter também um triângulo, né, com quem vai fazer a Bianca Comparato e o Rafael Cardoso. E aí a gente vai meio que disputar ele, assim. Então, minha rival na trama vai ser a Bianca Comparato. Mas então tu não vai ser uma adolescente rebelde? Eu ouvi falar que tu vai ser uma adolescente rebelde, meio revoltada, não? É, na verdade ela tem uma personalidade muito forte, assim. Às vezes perguntam, mas ela é má ou ela é boa? Eu acho que, assim, quando precisar ser má, ela vai ser má. Se tiver que ser boa, ela vai ser boa, sabe? Eu acho que ela é mais destacada pela personalidade forte de falar o que pensa e de fazer o que quer do que ser rebelde, chutar o balde, alguma coisa assim. Monique, tu falou pra gente que tu é perua, que tu gosta de se enfeitar, gosta de ter uma atitude mais divertida na hora de se vestir. Mas tu é patricinha também, que tem esse tipo de atitude que tem as tuas personagens, pelo menos parecido, não? Não, não. Por exemplo, a Priscila, a personagem que fiz na Malhação, ela é aquela coisa de ter que estar sempre impecável, ela tem que estar sempre super maquiada, super com o cabelo sempre pronto, sabe? Eu não tenho muito isso. Como a minha profissão já exige muito de eu estar sempre maquiada, de cabelo pronto, aqui, por exemplo, como vocês estão me vendo. Então, assim, nas horas que eu tô, nas horas vagas, eu quero estar, sabe, de calça larga, camiseta, cabelo enrolado e sem maquiagem. Mudou o visual, né? O pessoal não tá vendo que a Fran já tá presa, mas cortou uma franjinha, curtiu o visual? É, a franjinha. Pois é, e logo agora que a Fran já entrou em moda, né? Eu falei, que bom, agora tô na moda também. Então, gostei, super aprovado. No início eu fiquei meio receosa, porque tinha muito tempo que eu não cortava franja e eu ficava meio assim, falei, nossa, como é que seria eu de franja? Antes eu só brincava, né? Colocava peruca, essas coisas. Mas agora, realmente, com o meu cabelo, eu gostei muito. Tá bacana. Você já casou, Monique? Tá casadinha já? Não, não. Na verdade, eu tô noiva, né? E agora com a novela, enfim, a gente tá prorrogando um pouco isso. Até porque, também, enfim, tô muito nova e tem muita coisa pra fazer ainda. Porque a gente conversou contigo no inverno, né? Esse noivo não tá te enrolando, não, Monique? Não, não. Na verdade, acho que só eu que tô enrolando. É que tô empurrando um pouco. Monique, uma boa estadia pra ti aqui em Paraty. Parabéns, acho que as fotos vão ficar lindíssimas. E tu sabe que tu é sempre bem-vindo aqui no verão ou no inverno de Ken. Sempre super bem-vindo. É, eu tô sempre muito bem recebida pela equipe da Ken. Quero até mandar um beijo e agradecer pelo carinho de vocês comigo. Sempre me recebe de braços abertos, assim. Eu me sinto uma princesa aqui com vocês. Então, eu quero agradecer todos os convites. Tá sendo maravilhoso. Obrigada. Eu conversei com a lindíssima Monique Alfradi, que verão Ken 2008.